Fala galera, beleza? Estou aqui com o Sol de Moraes, faixa preta da academia A gente vai fazer uma inversão aqui de 100kg Bem maneira, tá? Vamos lá Vamos lá, que sorte Ó Passou a minha barra aqui Primeira coisa que a gente tem que fazer Fiquei de lado Fiquei totalmente de lado, defendo Meu pescoço aqui O antebraço no quadril e o outro No pescoço Ó, cara deu uma hora aqui, ó, vou pescar Pesquei a canela Vou repuxar e vai sentir o joelho E ele vai, ó, favorecer, ó Essa entrada aqui de coutureiro Ó, e a inversão da posição, ó Pum, inverti É a calcula Coutureiro